E aí Tudo bem pessoal? Boa tarde para vocês que estão aí assistindo, sejam todos muito bem-vindos, olha só, mais uma live hoje com Mundo Condor, com a Condor e hoje Pintando o Futuro com a nossa querida Solange Gobo aqui do EVA, obrigada. Obrigada a vocês. Você está aqui com a gente de novo, né? Mais uma vez. Então, outra vez já foi sucesso e hoje eu tenho certeza que vai ser também, porque você trouxe para a gente, é uma peça muito divertida. É, uma dica pedagógica aí. Olha que legal, é a cobra banguela. É uma contação de histórias. Que é a cobra banguela, que ela não gostava de escovar o dente. Olha lá. E aí você, através dessa peça, com as crianças, aí você incentiva, né? Isso, incentiva, estimula, explica o porquê de escovar os dentes, que come muito doce e depois tem que escovar o dente. Então a historinha tem toda uma proposta para trabalhar com eles. E é legal que aí você vai também aprender a pintar no EVA, lógico, usando o Condor, né? Isso, vamos fazer toda a arte com a Condor aqui hoje. Você vai dar todas as dicas de pintar no EVA. Isso, os pulos do gato. Os esfumados, essas coisas que muita gente tem dúvida, né? Tem. No EVA. E a Solange aqui, a Sol é fera no EVA. Então vamos participar bastante. Chama aí o Pintando o Futuro, né? Os produtos da Condor, da linha escolar. É claro que a gente fala para o professor e tal, mas não só para o professor, para todos vocês, aí para os pais, né? Para os tios. Ah, todo mundo aqui tem uma criança, né? Que vai interagir com ela. Às vezes eu levo uma lição de casa, a mãe vai fazer, o pai, a avó, a tia. Vai junto. E vai mexer com tinta, vai junto. É aquele momento de você ficar junto, fazer arte junto. É esse que é o Pintando o Futuro, que é um projeto tão lindo da Condor, né? Integrar as famílias. Ou o pai com o filho, a tia com o sobrinho, madrinha, sei lá. Mas fazendo arte, levando mais cor, né? A arte é a educação, né? Educação, aí não só para as escolas, mas aí para as famílias também, né? É esse aconchego que a Condor tanto gosta, né? Isso mesmo. De falar. Então todo mundo prestando atenção. Chama aí os professores que vocês conhecem, mas também todo mundo que tem, né? O interesse aí de aprender essa técnica, né? Do EVA. Marca, curte, comenta, compartilha. Porque aí quando a gente chegar em 50 mil pessoas de alcance, vai ter sorteio. Tem sorteio. E aí quem ganhar, vai receber em casa um kit, um presente especial da Condor. Imagina que legal. Aí vem esses pincéis maravilhosos. É o kit, hein? É o kit. Sempre todo mundo gosta muito, marca lá e eu sei que faz maravilhas. Então vão participar, ó. Vem aqui no link que está no título da live, clica, preenche o cadastro, que é super fácil, que aí quando chegar em 50 mil pessoas de alcance, já podemos fazer o sorteio e você pode ganhar. Já pensou? Né? E vão falando de que cidade que você é, né? De que país. Faz um monte de perguntas para a Sol. Aproveita. Porque a Sol é um doce, vai tirar aqui todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos conversando aqui, ó. Eu estou sempre com vocês, né? Prestando atenção. Né? Na Mestra. Vamos embora? Pode ir. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui eu vou começar usando um rolinho, tá? Esse é o rolinho de espuma da Condor, tá gente? É um rolinho bem bacana de trabalhar, bem fácil. Ele tem um cabinho assim, legal, que envolve a mãozinha da criança, o tamanho certo, a nossa também. Mas a ideia é legal eles usarem mesmo, certo? Vou usar aqui também esse godê piano, que é da Condor. Tudo de bom esse godê. Tudo de bom. Ele é enorme, gente. É um pianinho mesmo. É um pianinho. Então aqui a gente tem vários... O que eu chamo? Esqueci. Ah, partes, né? É. Esqueci, gente. E também, me deixei. Aqui, pra vocês colocarem tinta. Compartimentos. Isso. Também pode ser. Como? Recipiente. Recipiente seria ele inteiro. Aí eu escolhi o compartimento. Falei tão bonitinho e esqueci. Muito bem. Então aqui a gente mistura a tinta, aqui põe. Aqui encaixa direitinho o rolinho e a gente vai usar essa parte aqui agora. Tá. Certo? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse fundo aqui, ó. Tá? Ah. Esse fundo. Então eu trouxe um EVA menorzinho aqui, que esse aqui meu já tá pronto, pra mostrar pra vocês como que eu fiz ali. Esse você usa o EVA fininho? É, esse fundo aqui eu usei o EVA de 5 milímetros. Ah, tá. Tá? Porque como é uma peça aqui, a gente vai pendurar no pescocinho da criança, então eu quis que ela ficasse mais segura. É uma moldura de um quadro. Ah, acabou. Que ela já vem desmontada pra gente só montar. Hum. Mas eu vou fazer aqui pra vocês o EVA de 2, que não vai mudar nada em relação à textura pra eu pintar. Tá. Tá? Então eu usei aqui uma tinta acrílica fosca na cor azul clara. Hum. Vou colocar ali no meu godê. E aí você vai preenchendo esse godê maravilhoso. Isso. Que dá até dó de colocar tinta. Tem o leque também, né? Tem. Depois ele tem a florzinha. Mas depois ele fica tão bonito e colorido. Sim. Essa é tinta acrílica, né? Essa é tinta acrílica fosca. Tá. E dá pra fazer tanta coisa, né? Tantos projetos pras crianças. E é um godê legal, porque o tamanho dele dá pras crianças trabalharem com tranquilidade. Sim. Ó. Então eu fui pintando todo o fundo do meu... Do EVA, né? Do EVA de 5 milímetros com o rolinho. Tá. E trabalhando com o rolinho fica tudo mais fácil, né? Fica. É fácil pra eles também espalharem a tinta. Não precisa carregar muito rolinho de tinta. Então vai evitar de fazer aquela lambança toda com o pincel. Porque o pincel, pra gente fazer esse tipo aqui, de trabalho que vai muita tinta, que é um espaço grande, acaba escorrendo na mãozinha deles, né? Sim. A Paraíba ama essa mulher. Sol, você é show. Mara Martins. É, Mara. Beijão pra ela, né? Ela é professora. É. Ela é. Chama todas as professoras aí, Mara, que você conhece. O Júnior Silva, Júnior. Olá, Júnior. Também craque no EVA, né? É, ele é. Semana que vem ele vai estar aqui comigo. Beijão. Ah, isso mesmo, hein? Olha lá, dei o fundo. Tá. Certo? Então foi assim que eu fiz ali naquela parte maior. Facinho, né? Facinho, pintei a mesa já. Olha, a Maria Goretti falou, seriam divisórias. Muito bem, obrigada, Maria Goretti. Compartimentos, divisória, canaleta. A gente tá aqui só. Isso, canaleta, boa. Né? Ó, certo? Sim. Então daqui agora eu vou pular pra a minha graminha. A graminha eu usei um verde folha. Hum. Que vai aqui no meu godê também. Aí. Tá dando pra ver a pontinha do godê aí? Sim, tá dando pra ver tudo. Beijo pra Carla, Lieblia, Denise e Emery que estão assistindo até a gente. Queridas, elas estão lá na Condor assistindo a gente, ó. Beijo pra toda a equipe Condor maravilhosa. É o mundo Condor aí, né? É mesmo. Com a gente hoje. Ó, aí eu vou usar esse pincel aqui. Esse pincel, gente, ele vem assim, ó. Hum. Esse é um kitzinho do Luciano Martins. Ele vem esses três pincelzinhos. Já vem prontinho, assim. Já vem prontinho, ó. Um tamanho bem legal pra trabalhar. Ele tem um cabinho curto, que é uma coisa que ajeita bem, acomoda bem na mãozinha das crianças. Que foi mesmo feito pra mãozinha deles. Então é só pedir o kit Luciano Martins. Isso. E vem. Tá tudo prontinho. Tá. Certo? Ele tem, esse aqui, ele é de fio sintético, tá? Bem gostosinho de trabalhar. Tá. Então agora eu vou usar ele pra fazer esse, essa graminha aqui. Tá. Vamos ver. Então, ele tem uma pontinha bem fininha que dá pra gente até fazer uns desenhos. Então aqui, gente, não tem muito segredo não, ó. Fiz uma coisa bem fácil, porque qual é a ideia? Além da gente conseguir pintar todo esse negócio, é deixar eles porem a mão pra montar. Ah, lógico. Né? Então, assim, não é uma coisa que tem muitos detalhes na pintura, porque a gente faz um trabalho desse e não der o pincel na mão das crianças? Ah, né? Que sacanagem, né? Que sacanagem isso. Eles têm que participar. Então é uma coisa, assim, mais fácil deles conseguirem tentar, dar certo? E a participação deles é tudo, né? Não, tem que ter a mão. Então, assim, todo o trabalho que as crianças fazem, os pais, vai pra casa, eles são de casa, hein, gente? Eles têm que fazer sozinho. Tem que deixar fazer sozinho. Eles têm que fazer sozinho. Boa. A gente vai apoiar, vai direcionar, mas a mãozinha é deles. Isso. Tá. Então, vamos, né? Não fica, não, não faz isso, não, deixa. Apaga, não, deixa. Deixa fazer arte, ainda mais usando esses pincéis que são tão gostosos, né? São, ele é super macio. Parece que foi, é bom, foi feito pra eles, né? Foi feito pra eles, pensando mesmo nas crianças. Isso não é só. Ó, então não tem tanto segredo aqui, ó. Aí, com essa pontinha menorzinha aqui, ó, que ele tem uma pontinha bem fininha, tá vendo aqui? Eu vou conseguir fazer o rabichinho aí dessa florzinha que eu vou montar ela agora. Olha, é bem fininho, você tá vendo? Então, a gente consegue, se a gente apertar, a gente vai conseguir essa parte larga aqui grossinha e se eu uso a sua pontinha, vai sair o fininho. Tá. Tá? Então, aqui, ó, eu vou puxar aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Consigo fazer... Como ajuda, né? O dois em um. Gente, seja o professor ou você em casa com a sua criança, imagina que momento gostoso, né? Gostoso. Você pintando ali, aí você vai... É o momento de você conseguir conversar com a criança, né? Mexe todo com aquele lado emocional, né? Que às vezes você não tem tempo, acaba que nem conversa com a criança. Isso tudo vai... É um momento mais do que especial, né? É... Usando condor, né? E pintando o futuro é por isso, né? É, pintando o futuro é por isso mesmo. Que a partir daí é que você vai criando toda essa... E assim, e é liberar a criatividade deles mesmo, né? Sim. E se tem uma coisa que a criança gosta de fazer, é mexer com meleca. Elas adoram. Gosta. Nossa. E deixa, muita cor. Forra tudo. Isso. Muita inspiração. Põe avental e deixa. Isso. Aqui eu vou usar o marrom ainda, com o mesmo pincel. Tô diluindo um pouquinho a minha tinta aqui, ó. Tem que diluir, né? É. É que ela tá meio grossinha também, que eu vou fazer o tronco da árvore ali. E aí você pode ensinar pra criança, olha, então você não vai escovar o dente? É. A história da cobra banguela. Cobra banguela. Essa cobrinha, ela gostava muito de comer doce. Mas escovou o dente, ela não queria saber. É. Aí até que teve um dia que os dentes dela, pof. Caíram. Caiu. De tanto comer doce. Ela resolveu ir no dentista. Né? Foi no dentista, tratou dos dentes e aprendeu que a gente tem que comer o doce e depois escovar o dente. É. É assim, tá vendo? Através da arte você vai ensinar. É. Ó. E aqui eu vou fazendo assim, ó. Vou fazendo de risquinho. Pra eles conseguirem mesmo fazer. Tá. Vamos. Tudo... É tudo bem possível, né? A gente percebe que vai tudo com facilidade, ó. Ó. E a pontinha dele consegue deixar fazer os desenhos ali do lado. Hum. Olha aqui o Júnior Silva, Júnior. Criança adora sujar os dedinhos. Adora mesmo, né, Júnior? Perita Rodrigues, um beijo pra você, Perita. E muitos professores procuram também ideias pra fazer em sala de aula, né? Procura. A gente tava conversando. Nossa, porque tem aula todo dia, tem que preparar. Tem. São muitos alunos. Eles têm aí... Uma ideia ótima. Cinco, seis turmas, né? E às vezes a gente vem com uma diquinha que ajuda eles, né? Ó, ó. Já tá ajudando. Ajuda eles, ó. Ih, já fiz o tronco. Já fiz o tronco. Vou colocar um pretinho aqui também pra... Eu tô usando o mesmo pincel, gente. O mesmo pincel. É. Oi, Jaqueline Pinheiro, de São Paulo. Um beijo. Um beijo pra você. Ó, Daniel Coutinho. Oi, Daniel. Tudo bem? Oi, Lili. Oi, Sol. Também estou acompanhando vocês. Obrigada pela parceria. Nosso objetivo é incentivar nossas crianças a pintarem e a desenvolverem a criatividade. Isso. Nossa, que legal. É isso mesmo. E o Daniel Coutinho falando pela Condor e é isso mesmo. É. Beijo, Daniel. Que bom que você tá assistindo, hein? Nossa, eu fico feliz. Parabéns pela... Que responsabilidade me deram. Beijo pra você também. Parabéns pela iniciativa da Condor, né? Sempre incentivando mesmo a criatividade das crianças, né? Cada vez mais. É, porque é esse momento que a gente consegue deixar a mente deles fluir pra poder fazer. A gente dirige um tema, que nem a gente tá dando a história da Cobra Banguela. Mas o fundo aqui a gente pode liberar pra eles criarem do jeitinho deles. E cada um, né? Isso. Vai liberar a imaginação de uma forma, né? Vai criar sua historinha. Eu vou continuar com o mesmo pincel ainda. E eu vou fazer uns risquinhos a mais aqui só pra aparecer aqui no meu... Ó, olha, no meio ali. É. Do preto. Do preto. Porque a árvore tem aquelas coisinhas, né? E você tá com o mesmo pincel. Tô com o mesmo pincel. Olha que legal esses fiozinhos que ele faz. Olha, é mesmo. Eu gostei. Vamos mostrar o pincel de novo pra quem chegou agora aí, ó? Olha lá. Vocês estão vendo a pontinha dele? A pontinha dele. Qual que é? Ó, a... Esse aqui ele vem... É da Luciano. É, esse kit aqui, ó. Vamos mostrar de novo. Luciano Martins. Vem três. É a linha de pincéis Luciano Martins. Isso. Ó como já vem lá. Até dá vontade de comprar. Não é só de ver na embalagem, ó. Ah, porque tudo coloridão, né? Que é bem, bem, bem pras crianças. É, bem pra criançada. Pra mãozinha delas. É tudo muito estudado, né? Muito planejado, né? Isso. Porque senão... Paula, Murcele de Campinas, um beijo pra você. Tá pedindo tanto beijinho isso. Então agora vamos mudar de pincel. Tá. Agora na verdade eu vou vir pra esse aqui. Isso aqui, gente, é muito legal. Olha lá. Isso aqui são os batedores, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Olha a embalagem que fofa. Ah, essa embalagem é tudo de boa. É. Esse é o kit dando a bolinha, né? Então esse batedor de espuma aqui a gente consegue fazer N coisas. Hoje eu vou fazer uma coisinha só apenas, que dá pra fazer um monte. Tá aprendendo também com esse batedor aqui. E no ano a bolinha já vem os dois. Já vem os dois. Tá? Dos dois tamanhos. Então aqui, ó. Agora vamos de vermelho. A florzinha eu já usei. Ele pra fazer. Olha, a florzinha, gente. Esse é o menorzinho. Então eu vou tchutear aqui, ó. Só vai bater, né? É. Tira um pouquinho aqui o excesso. Vou apertar aqui. E vou girar. Aí eu vou ter a minha florzinha. Olha, olha a facilidade, gente. Meu, isso aqui é facinho mesmo pras crianças trabalharem. Ô, até o professor tem tanta ideia que dá pra usar. Sim. Dá pra fazer cerejinha, maçã. Nossa, daí vai surgir muita coisa. Ai, que legal. Aí, o maior... Deixa eu molhar ele aqui. Esse batedor é tudo de bom, né? Isso é. Pra fazer esses trabalhos escolares. A gente vai desenvolver muitas técnicas com ele ainda. Esse é o pequenininho, né? Mas o maior também... É, agora eu vou usar o maior. Eu tô fazendo meleca. Não, não tem problema. O diretor não vai bater o seu. Ah, então tá bom. Não, imagina. Ai, meu Deus. Você vai usar o maiorzinho também? Vou usar o maior. Agora eu vou fazer a copa da árvore com o maior. Vou colocar aqui nessa parte maior. E a gente vai vendo o rodapiano, olha. Isso. Tudo que dá pra você colocar, fazer com ele, né? Tudo. Muito prático. Nossa. E aqui, ó, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou fazer e vou girar. É só eu colocar e girar? Isso. Ah. Olha como é fácil, gente. Dá pra fazer um cacho de uva. Nossa, é bom pro adulto fazer, pra criança fazer. Mas é gostoso que você vai fazendo bolinha aqui que você nem percebe. Porque tudo que é pra facilitar, a gente gosta, não é? Aham. E você usando o pincel certo, o material certo, você vai fazer o seu trabalho com mais rapidez, né? Com mais perfeição. Olha, o batendo, olha, já sai a árvore, gente. Já. Ai, meu Deus. Olha, essas crianças vão pegar isso aqui, vai querer fazer bolinha até acabar. Ixi. Nossa, fora que é uma terapia pras crianças, né? Você fazendo junto com elas lá e contando histórias e falando sobre o dia e ela lá. Tem que ter dois. Um pra criança e outro pro pai. É, é mesmo. A paixão, né? Cadê? Agora eu quero a tinta verde escura. Onde encontro esses pincéis? Eu sou de Joinville, Camila, Mariane e Ribeiro. Camila, você encontra a Condor aí nas melhores lojas, né? Isso. De artesanato, Brasil todo. Papelaria, isso mesmo. De materiais pra construção também, né? Mas você pode entrar também no site da Condor. Ou escrever pra Condor aqui pelo Facebook, inbox, né? Se você ainda não curtiu a página da Condor aqui no Facebook, entra lá, curte, manda mensagem, viu? Mas tem Condor no Brasil inteiro. Com certeza. Aí, o que que eu fiz aqui agora? Eu peguei o verde mais escurinho, aí eu sujei só as beiradinhas aqui, ó. E agora eu vou colocar em cima de cada bolinha que eu fiz aqui e vou rodar. Ai, meu Deus. Isso aí é gostoso demais, hein? Isso aí é? Já vi que a criança aqui da Lili vai querer fazer. Não, e eu fiquei um tempão fazendo essas bolinhas aqui, até acertar a bolinha do jeito que eu queria. E não só no EVA, você pode fazer esse trabalho no papel. Na madeira. Nas telas, aquelas telinhas pequenas. A criançada vai ficar doida. E os adultos também, né? Bom. Quanta facilidade, amando esses pincéis, Jaqueline Pinheiro. Esse é o batedor maior, né? Isso. Que vem no kit da Ana Bolinha. Então, vem esse batedor maior e aquele pequenininho que vocês viram também que ela fez aí a... A florzinha. A florzinha vermelha, viu? Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninas. Live muito útil. Que bom. Nossa fã número um, Eleonor Fernandes. Beijo. Beijo pra ela. Ah, que legal. Eu acho que eu vou ler, viu? A Carla tá dando uma dica aqui pra gente. Lili, atrás das embalagens dos kits do Luciano Marins. Martins. Martins. Eu quero que você me olhada, é Martins mesmo. Conta a história dele e dos personagens. Você pode ler pra todos conhecerem. Que bom, ó. Luciano Martins é verdade. Atrás da embalagem tem tudo, ó. Luciano Martins é um artista plástico, sonhador e inquieto, que vive pintando sete. Com seu traço lúdico e encantador, suas obras ajudam a criar um diálogo neste primeiro contato das crianças com o mundo da arte. Que bacana, porque é mesmo. É o primeiro contato, né? E você pai, você professor, você tio, você padrinho aí que vai levar isso. Imagina, vai ter esse privilégio de levar pra criança aí que você tanto gosta. Ó, linha de pincéis Luciano Martins, é verdade. Contou aqui a história. Ele é um artista plástico. Imagina você fazer um kit desse pra dar de presente. Né? Pra elas queiram usar na hora. Que legal, Carla. Obrigada aqui da dica. Agora eu vou no branco. Tá. Gente, eu espremi aqui, ó, pra limpar a minha... Vamos ver se minha nuvem vai ficar branquinha. Ai, vou ver aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Com o batador grande ainda. Tá. Ó, o grandão. É bom de ver você fazer isso, viu? Aí eu vou tirar mais o excesso. Aham. Porque eu quero fazer um efeito de nuvem aqui. Então eu só vou bater mesmo, ó. Hum. Ai, que legal, gente. E fica a nuvem perfeita aí. Fica. Olha a Camila Mariane Ribeiro aqui agradecendo. Obrigada. Trabalho com crianças na igreja. E trabalho muito com EVA e pintura em EVA. Uma ideia muito boa. Amei. Vou comprar tudo. Que legal. Que bom, Camila. São todos materiais que vão te ajudar muito. Né? Ai, agora eu vou usar esse aqui. Que é da linha escolar também. Ah. 4, 7, 1. E olha o tamanho dele. Zero. É, então. Esse cabinho aqui, ó. Acomoda super fácil. Na nossa mão. Imagina na mãozinha deles. E é levinho. 4, 7, 1, zero? Isso. Olha lá. 4, 7, 1, zero. Tá. Tá? Vou usar aqui o meu amarelo. E vai saindo, ó. Tá toda a pintura aí. Como ela fez facinho, né? É, não tem segredo. É facinho pra eles poderem usar mesmo. Ai, a Pinunes. Tem que encontrar esse pincel esponja. Seria o batedor. Isso. Que máximo. Beijinhos de vossa fã em Portugal. Ô, Pin. É, se de repente não tiver na região que vocês moram, gente, manda uma solicitação pra Conda. Sim. É só conversar com a Conda, né? Eles entram em contato com o Conda próximo, é? No Facebook. Tá bom? Ah, que legal. Olha, Thaís Monique. Oi, sou a Thaís Monique. Sou professora e mãe. Adoro mexer com tinta e incentivar meu filho e alunos. Estávamos fazendo ao vivo, na sala, com o meu filhão, a história da cobrinha. Ascendente. Olha. Olha. No papel e inovando as cores. A árvore já está saindo roxa. Beijão e continue sempre inspirando a arte. Tá fazendo agora? É, pelo que ela tá falando aqui. Ah, tá acompanhando com a gente. Nossa, isso aí. Nossa, ficou feliz, viu? Gente, quem fizer, posta pra gente ver. Marca a gente na foto, né? Sim, marca. Ah, eu vou amar ver. Hashtag Mundo Condor. Nossa, pintando o futuro, porque é isso, né? É um incentivo à arte mesmo. Aí, aqui, olha, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode usar esse pincel pra fazer o miolinho, que eu usei o pincel, então a gente pode usar o pinta-bolinha. Ah, que barba. Tá. Que, pra fazer o miolinho. Então, eu quis fazer, como a gente tá só na batidinha aqui, eu venho aqui, ó. Peguei esse pincelzinho e eu fiz o miolinho batidinho também, ó. Porque é uma coisa, assim, não... Que não precisa de tanta delicadeza na mãozinha deles, né? Então, eles vêm da batidinha aqui e saem o miolinho. Você vê que são todos, assim, movimentos, né? Tudo. Tudo. Coisa fácil. Então, aqui, ó. É o simples, mas vai ficar bem bacana. Então, essa foi a parte que a gente usou. Sim. Então, eu vou colocar aqui do ladinho. Ó, que linda. Essa é a filhinha da Sol, né? É. É a Lorena? É a Lorena. A Lorena já com ele pronto, ó. Brincando. O pescocinho pra brincar. Nossa, deixa as crianças loucas, né? Né? Com a cobrinha, a banguela. Aí, essa aqui é a moldura, gente, que vai em cima do negócio ali, do quadrinho. Então, eu trouxe aqui. Ela vem toda desmontada, tá? Essa moldura, ela não vem a de 10 milímetros. Então, a base é de 5 e a moldura é de 10. Tá. Tá? Vou colar com o adesivo instantâneo. Vocês podem usar no lugar do adesivo instantâneo a cola de silicone fria, tá? Pra poder trabalhar com as crianças, que ela vai colar. Demora mais um pouquinho, mas ela vai colar. Tá. Tá? Boa também. Isso. É uma coisa que dá pra eles colocarem a mão, que nem o instantâneo. E a cola quente já tem pra eles trabalharem. Tá. Ah, e lembrando que a gente vai colocar os moldes, né, diretor? No final da live e nos comentários, tá bom? Né? Isso. Pra todo mundo fazer mesmo. Com o Condor, com os moldes, com as dicas da Sol. Não vai ter. Não vai assistir a live de novo, porque fica aqui na página, né? Compartilha com os amigos. Oiê, Cristina Mota. Beijo, querida. Ah, Cristina. Da Condor, nossa amiga Condor. É. Que bom, vou procurar no site. Isso, é bom entrar sempre no site pra você ver, assim, todos os produtos. Porque a Condor é uma infinidade, né? Uma gama de produtos maravilhosa. Tem bastante coisa. A gente tá só falando da linha escolar. Isso, mas são, né? Só. São tantas, né? O artesanato, pra beleza, pra tudo. Então, é bom você entrar lá e ver tudo. Olha lá. Colei. Certo? Certo. Pra eu ter a distância... Tem uma distância aqui, gente. Deixa eu mostrar o que eu sou aqui. Ó. Essa distância aqui, que é onde a gente vai encaixar os palitoches aí. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o EVA de 10 milímetros também, tá? E eu vou colar ele de compridinho aqui, ó. Em cada pontinha. Aí também vai com a mesma cola, né? Isso. Olha que legal, Denise. Comentando aqui com a gente. É isso mesmo. Denise é nossa querida técnica de pincéis. Mestra dos pincéis. Da Condor, né? Deixar a criança criar com o material correto e desenvolvido para ela. É o que a Condor pensou e vem mostrando com o projeto Pintando o Futuro. Isso. Porque é muito importante, né? Você ter um material que é desenvolvido pra criança. Pensando nela, né? Pensando nela. Faz toda a diferença. E já pensando em tudo que ela vai poder fazer com esse material. Que ela vai poder criar. É muito bonito mesmo, né? Esse projeto é... Eu sou suspeita. É ser suspeita. É que é muito bacana mesmo. Ó, já vai colocando as... Já. Sustentações aí, né? Isso. Aí, os alicerces. Os alicerces. Buenas tardes, a Grace Gal, da Argentina. Buenas tardes, Grace. Beijão pra você. Luiz Poletti, querido. Ó, Luiz. Ai, saudades, Luiz. Beijão pra você. Ó lá. Certo? Sim. Aí, aqui, ó. Mesmo a gente fazendo aquela graminha lá, eu vou colocar essa graminha aqui, que vai dar um efeito diferente. Tá. Tá? Uma graminha atrás da outra. Aí, eu corto usando o molde, né? Que a gente vai colocar. Isso, tem o moldezinho lá. Com os comentários e dá pra fazer tranquilo. Não tem segredo nenhum aqui, gente. É mais a montagem. Sim. Trabalho lindo. Sou fã da Solange, a Roberta Rinaldi. Beijo, Lu. É, obrigada. E a gente é fã da Roberta. É verdade. Também é um talento muito grande. Nossa, é verdade. Encontrei com ela essa semana. É. Ah, ela faz. Ah, a Feu. Faz. Ela é muito divertida. Muito. Olha lá. Agora, eu vou encaixar. Ó. E essa moldurinha aqui, ó, dá pra usar pra várias outras histórias. Sim. Agora, você já pensou você fazendo com a criança aí? O tanto de conversa que não vai surgir. A integração, né? Você com ela. Eu fiz essa peça e minha filha chegou lá no meio. no caminho, com a peça na metade. É. E ela falou, nossa, mãe, você nem me chamou. Olha, tá vendo? Eu falei, Lu, a mãe tá criando uma peça que a gente vai ter que levar pra fazer um trabalho. Ela falou, mas custava me chamar. Ah, eu ia criando. Cobrando, sabe? Depois eu deixei até ela mexer um pouquinho, mas eles querem, né? É uma oportunidade de você tirar um pouco eles lá do iPad, né? Do computador, ficar mais pertinho de você, não é? É verdade, hein? Do aconchego aí da mamãe, do papai, da tia. Olha que delícia. E na escola, é claro, também. Escola, as quatro lá. Imagina fazer uma atividade dessa e levar pra escola. Nossa, em qualquer. A professora vem atrás da mãe, mãe. É. Porque as escolas têm, sabia? Sim. É, oficina que a mãe vai lá e faz uma oficina com a turma. Ela tem uma habilidade. Lá na escola da minha filha tem isso. A gente assina uma fichinha de inscrição no começo do ano. E é assim, com a habilidade que você tem com o seu filho para uma arte. Ah. E eles escolhem lá, x mães, durante um ano e a gente vai lá dar uma atividade. Você vai lá e arrasa, né? Você acredita que ainda não foi? Não chegou a ver isso. Eu me inscrevi, ainda não foi. Dá pra ir arrasar. Dá mais com essa ideia. Tá, certinho. Certo? Tem outro plano. Isso. Ah, isso aqui é uma nuvem, tá? Essa nuvem eu modelei ela no EVA de 2 milímetros, numa forminha. Tá? Então, aqui essas forminhas a gente põe o... Esquenta o EVA. Eu vou fazer o chapéu depois pro pessoal ver. Tá. Esquenta o EVA, põe aqui, pressiona e vou ter o desenho da forminha. Certo? Aqui, como que eu fiz? Eu usei esse pincel 474, barra 12. Da linha escolar. Tá. Certo? Eu gosto muito de trabalhar com tinta óleo. Eu acho que ela é fácil, não faz muita sujeira. Então, aqui eu usei um azulzinho. Tinta óleo, né? Isso. Passei aqui na pontinha do meu pincel. Esse pincel aqui, gente, ele é de... pelo animal, tá? Então, esse pincel... cadê? Esse aqui. Então, são... são... fiozinhos assim, que às vezes a criança espreme lá o pincel na atividade, então ele abre. E depois que você molha, ele volta. Foi tudo pensado pra ter uma durabilidade maior na mãozinha deles. É o que a Denise escreveu aqui. Foi tudo desenvolvido... Tudo. Pra criar as necessidades, né? Isso. Então, tem... vocês vão observar que tem fio que é mais macio, tem fio que é mais grosso. Aí, depende do pelo do animal que foi utilizado pra fazer. Que bacana. Tá? A Condor dá um show, né? Dá. Beleza. Aí, aqui ó, eu tiro o excesso num paninho, num papel. Olha, seria ótimo se todas as escolas tivessem esses projetos que você falou. A Bertiane Grutzmann Tomazini. Ah, e dá sugestão lá na escola que você tem contato. É muito bacana. Pra as mães e a gente também. É, isso aí. É, isso. Escola família. Isso. Integrando, né? Aí, aqui, gente, eu sombrei tudo com esse pincel. Então, eu vim aqui, ó. Onde tem o vinco da nuvem, eu fui... Vou dar esse aqui de apoio, que fica mais fácil. Ó, onde tem o vinco da nuvem, eu fui fazendo a sombrinha. Vamos virar assim pro Marcelinho? Isso. Aí, a gente vê direitinho a sombra, né? Eu acho que é um resgate também, né? Ah, é. Não é? Você ficar lá do lado do filho, ou seja, não é? Da criança fazendo com ela. A gente é tão louca já, né? Ô! Aí, você tem que proporcionar pra ela esses momentos também, né? Eu acho muito importante. É esse também, né? O objetivo da pôndora. Como a gente viu aqui, Luciano Martins, né? O projeto Pintando Futuro. E aí, eu sombrei tudo assim, gente. Ó lá. Ficou tudo sombreado. Com esse pincel. Eu vou sombrear mais ainda com esse pincel e mais o outro que tem ali. Tá. Então, aqui, ó. Eu vou colar bem aqui no cantinho. Fica perfeitinho. Fica. Eu passo a cola só nas bordinhas. Isso. Pode usar com tinta base de água quando for trabalhar com as crianças. Pode. Ah, eu usei aqui a tinta acrílica fosca, que é a base de água, tinta PVA. E dei uma abusadinha na tinta óleo. Né? Ó, colei a minha nuvem aqui. Tá. Certo? Então, agora a gente vai pra cobrinha. Vou colocar pra cá. Agora a gente vai conhecer a cobrinha banguela? Vamos conhecer a cobra banguela. Cobrinha. Olha, gente. Aqui, como que eu fiz? Tem duas partes, tá? Porque eu fiz ele preenchido, cheinho. Então, dentro, eu não tinha manta acrílica, então eu peguei a lã. Ah, mas encheu, deixou fofinho. É, porque às vezes é o que você tem lá na mão. Então, eu pensei, eu não tenho a manta, eu vou comprar. Não, tinha linha, tinha lã, então eu fiz um chamacinho pra colocar aqui dentro. Então, aqui a cabecinha, são três partes, são a cabecinha, tá? Três recortes iguais. E o corpinho são dois. O corpinho já tá preenchido, cheinho, ok. Coloquei aqui dentro. Vou fechar. É, encheu, né? Ele vai ficar bem frio. Ele vai ficar cheinho, né? A proposta é ele ficar gordinho. Isso, Tina Tininha, olha que legal. Feriadão com o Côndor interagindo com os filhos e netos. Isso, Tina. É esse que é o objetivo da Côndor mesmo, viu? Desenvolver aí a criatividade da criança, tendo essa integração, né? Com o pai, esse momento de aconchego, é com o pai, é com o tio, seja lá com quem for. Mas esse momento gostoso aí. Tudo pra desenvolver a criatividade mesmo. Pode aproveitar o feriadão mesmo, o carnaval. Não é? Tá aí já, ó. Aí eu vou usar aqui agora, esse pincelzinho aqui, ó, 474, barra 6, tá? De cerdas também. Aí eu vou usar um pouquinho aqui dessa tinta de novo óleo. Tiro o excesso aqui no meu paninho e vou sombrear, ó. Ah! Aí eu fiz assim todas as partes da cobrinha. Olha, é perfeito pra sombrear, né? Esse pincel lá. Eu não tinha sombreado o coelho ainda, eu fui lá e ficou perfeito. E na mãozinha da criança? É, porque não tem segredo. Você vai, tipo, dar uma limpadinha no pincel aqui na peça aí que você tá usando. Ela vai também com facilidade, né? E eu vou usar aqui pra sombrear a bordinha mesmo. Olha, que legal. A Elizabeth Vieira também falou que vai desenvolver essas dicas com os netinhos dela. Que legal! Quanto mais gente, né? Assistir essa live no final, ficar com vontade, né? Ficar inspirado a desenvolver, né? E fazer mesmo essas atividades aí, né? A pintar. Nossa, deixa a conda, né? A gente é que dá a gente faz. Vem as artes que a gente vem. Muito feliz, não deixa? Não? Isso aí. Ó, vou usar de novo o 47412, tá? Que eu posso tanto fazer a sombrinha com aquele mais fininho e esse mais grossinho. Tá. Tá? Por isso eu tô usando os dois. Sim. Se não tem um, usa o outro. Ah, o pessoal tá adorando. Olha a Silvia, Ambroji, Ribas, Branco, Aguiar. Oi, Silvia! Ela falou, boa tarde, sou fã, sou pro-alfabetizadora e contadora de histórias também. Ah, que legal! Estou amando. Beijos, meninas. Que bom, Silvia! Uma contadora de histórias, hein? Ô, Silvia, compartilha com as suas amigas, professoras, né? Alfabetizadoras também, né? Que ó, que legal pra você contar a história da cobra banguela, né? Nossa, é! Aí depois você manda a sua versão da cobra banguela pra gente ver. Isso, muito bom! Hashtag Mundo Condor! Ó lá! E aí, essa sombrinha eu fiz em todas as partes dela, tá? Ela fica muito legal. Olha quantos pincéis que eu já usei, hein, gente? Agora eu vou colar só a parte de cima. Que tinta que você usou pra sombrear, né, Valdirene Medeiros? Eu usei a tinta óleo. Óleo. Mas dá pra sombrear com a PVA e com acrílica também. Sim. É muito gostoso trabalhar com EVA. Eu simplesmente amo a Jaqueline Pinheiro. Que bom, Jaqueline! E pintando no EVA e usando o Condor também, né? Facilita muito aí o seu trabalho. Espero que você esteja gostando. Agora eu vou usar o ferro. Vai usar o ferro? Tá aqui. Ah, eu adoro quando vocês usam o ferro e mostram aquele efeito que... Que foi, Marcelinho! Tá ligado? Tá ligado. Você tá com medo? Ele tá ansioso pra ver usar o ferro. Ele já me perguntou. Eu vou deixar aqui, ó. Pode deixar. Eles têm medo da... Vou tampar isso aqui. Da minha habilidade? Não, 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 não. Eu vou botar a Lili pra contar a história aqui, gente. Gente do céu! Eu queria pendurar a historinha dela lá. Ela vai pendurar. Se vai pendurar, é você. Né? Lá? Tem duas? Se fosse uma pra mim, eu também... Né? Eu vou sair, sim, com a cobrinha banguela. Ó. Vamos lá. Então, agora eu vou colocar aqui no cantinho. Tá. Então, eu vou fazer o chapéu. Porque quando ela foi no dentista, ela colocou o chapéu. Aham. Que além de banguela mostrar o coco, ela não quis. Viu? Então, aqui eu vou esquentar esse EVA de dois milímetros. Também aqui no ferro. Ele é de dois milímetros, mas ele é aquele EVA... Cortiça. Cortiça, é. Que é todo furadinho. Furadinho, né? Você deixa em que temperatura? Tá na temperatura máxima. Máxima, né? É. Vou agora colocar aqui. Espera um pouquinho ele esfriar. Foi assim que eu fiz a nuvem também. Tá. E se eu não tivesse material assim? A gente usa um recorte. Faz um recorte. Faz um recorte. De chapéu pra colocar lá. Tá. Ó. Eu já vou ter aqui o chapéuzinho prontinho. Ah, que legal. Agora eu vou recortar. Quer colocar? Vamos por aqui embaixo, porque o Marcelinho fica com medo de eu calcular um acidente. Pronto. Vou recortar o chapéu aqui em volta. Ah. Olha lá, fica certinho o chapéu. Que legal. Boa tarde, meninas. O EVA nos dá muitas possibilidades. Lindos trabalhos para a garotada se divertir. Parabéns. A Márcia Vulpilube. Que bom, Márcia, que você tá gostando, né? Beijão. Ah, eu vou de novo usar o meu pincelzinho aqui, ó. 474. 474. Vou usar a tinta óleo marrom de novo. Esse é mais grossinho, né? Ou é o... Ah, não, é. Tá. Eu usei esses dois já, ó. Sim, ó. Tá vendo? Um é número 12 e o outro é número 6. Da linha 474. Tá. Tá? É uma linha toda projetada, né? Pensando. Toda. Na criança mesmo, na mãozinha dela, né? No jeitinho dela pegar. No levinho. Cabinha de plástico. E pra fazer isso só podia ser a contra mesmo. Pensa em tudo, né? Vamos falar a verdade. Pensa em tudo. Ó. Aí você vai fazendo sombradinho. Isso. Ó. Pra dar um volume no chapéuzinho. Vai aparecer mais. Tira a mãozinha assim, ó. Mais pra ele ver. Isso. Aí, ó. Agora já dá. Pronto. Tira o mãozão, né? Tampou tudo. Fica perfeitinho, né? É que ele é menorzinho, né? Difícil. O EVA resiste a temperatura do soprador pra modelar? Resiste. É. Ó lá. Sibeli Rodrigues Soares. Existe. Que gracinha esse chapéuzinho. A dona Eleonora adorou, ó. A Camila Mariani falou que amou os moldes também. Que bom que vocês estão gostando, pessoal. Isso mesmo. Vamos mandar bastante coração aqui pra Sol, que ela merece. Pra Condor, que traz esses produtos maravilhosos pra facilitar a vida também das crianças e pra incentivar as crianças a pintarem, né? E a desenvolverem a criatividade aí através de muita arte, que é isso que a gente quer, né? Trazer mais amor, mais arte aí pra esse mundão. Pintando o futuro. Esse projeto lindo da Condor, né? Que não é só pros professores, vou falar. De novo, não é só pros professores. É também um incentivo aí aos pais, a todos os tios, as pessoas a fazerem aí também trabalhos com as crianças, né? Vamos fazer arte, vamos desenvolver a criatividade, sair do computador, ficar mais pertinho delas. É isso que a Condor quer com esse projeto, viu? Ó, vou colar a cabecinha da minha cobra aqui. Ó lá. Ó a cobrinha se formando aí, hein? Tá saindo. Pessoal, vocês estão se inscrevendo aí pro sorteio? Ai, não coloio. Tá chegando perto de 50 mil, diretor? Falta um pouquinho só. Então vamos lá, né? Imagina, ganhar aí um kit da Condor em casa. Vamos, gente. 50 mil. 50 mil? O que você tem que fazer? Curtir muito, né? Isso. Comentar, compartilhar. E você tem um monte de amiga professora, um monte de amiga que gosta de ficar procurando por atividades aí criativas pra fazer com os filhos e não sabem, às vezes. Manda pra elas, compartilha. É, tem áreas que faltam uma luz, né? A gente tem tantos a fazer dentro da escola. Muita gente fica procurando. Ai, meu Deus, tem que fazer aquela atividade pra aquele dia. E o que que eu faço? Começa a pesquisar no Mundo Condor. Sim. Vai começar o Mundo Condor. Que agora vai começar. Tem muita ideia, né, gente? Sim, muitas novidades, né? Nesse projeto Pintando Futuro aí com a Condor. Isso aí. Por isso tem que ficar de olho, de olho aí nas redes sociais. Não é? Pra saber das novidades. Ó. Colei o chapéuzinho. Ficou perfeitinho, viu? Vou fazer meu olhinho de colar minha florzinha. O olhinho é um recorte também de VA. Hum. Tá? Branco, dois milímetros. E eu fiz uma sombrinha em volta dele pra ele aparecer um pouquinho mais. Usando o mesmo pincel? O mesmo pincel. E ele é gostosinho de pegar, né, Laura? É. Ele é levinho. Ele fica anatômico assim, né? Fica. Parece que você se moldou mesmo ali. Vou fazer pro meu filho. Ó, que bom. A Rosane Mufti. Faz e manda pra gente ver. Isso. A Sol quer ver? Quero ver. A Condor. Tem que marcar todo mundo, né? Isso. Cobrinha charmosa, Carmen Lúcia Silva. Ela tá ficando cada vez mais, né? Com o chapéuzinho. Amo a Condor, Elisandra Cristina. Que bom, Elisandra. E agora eu vou usar o pinta-bolinha de novo. Ah. Vamos ver se minha tinta preta tá. Sabe o que? Eu vejo que os professores, as crianças gostam muito do pinta-bolinhas. É fácil pra eles manusearem. É. E dá pra fazer muita coisa com o pinta-bolinha. Ó. Eu tô usando ele no número oito, ó. Eu fiz aqui e arrassei pra cima. Ah. Eu podia fazer com o batedor também? Podia. Pequenininho? Porque eu ia ter que fazer um olho maior, porque mesmo ele sendo pequenininho ia ficar um bolão, ó. Ah, é. Tá. Ele não é tão... Mas se a gente vai fazer um olho maior, a gente pode usar ele. Pode usar o batedorzinho, né? Ai, que legal. Onde eu compro esses pincéis, Sueli Gomes? Você compra aí por todo o Brasil, tem as lojas online, tem condor, nossa, nas melhores lojas de artesanato, de materiais de construção, papelarias, né? Isso. E se não tiver no lojista mais perto da sua casa, você pede pra ele e fala, como não tem condor? E aí ele vai atrás, né? Isso. Ó, vou colar meu olhinho aqui. É um baita olho, aliás, né? É, um zaião. Aí. A cobra, ela tá bem, assim, assustadinha, não tá? Vamos lá, o que tá acontecendo comigo? Tô perdendo meus dentes, porque eu comi muito doce e não escovei o dente. E vou fazer de novo aqui com o pinta-bolinha o narizinho. Eu tô usando o pinta-bolinha, gente, 555 barra 2. Eu usei o número 8 pra fazer o feijãozinho do olho. E agora, a pontinha 8, né? É. E agora eu vou usar a pontinha número 6. Tá. Tá? Tá. Aí, você tava procurando uma atividade aí pro feriadão com as crianças? Vamos fazer arte. Aposto que as crianças vão adorar, viu? E ainda se a criança não gosta de escovar o dente, melhor ainda. Porque aí você vai usar a arte aí pra ensinar. Eu falo, tá vendo? Olha como é que ela fica, a banguela. Você vai ficar assim, não pode. É, mas com as crianças é assim. É no lúdico que vai funcionar. No lúdico, forma lúdica. Isso mesmo. Aí, aqui a minha língua. Vou colar essa linguinha aqui. A cobra. Ela está com medo do dentista. É isso mesmo, Elizabeth Vieira. Tânia Matos. Oi, que linda. Tudo bom, Tânia? Beijo. Mas, gente, não dá pra prender a atenção das crianças com uma historinha dessa pendurada em você pra falar do dente. Ô! Você consegue fazer eles ficarem olhando, que a gente tem que ter um jeito de eles prestarem atenção. Prender a atenção. Olha lá. Aí. Olha, ela tá fofa, viu? Vamos lá. O que é a outra parte? Ah, faltou aqui, ó. Ah. A florzinha do cabelo. Cabelo não, do chapéu. A Carmen Lúcia Silva. Muito 10 para as historinhas na igreja. E se pinta bolinhas é ótimo. É mesmo. É mesmo. Ó. Boa. Que lindo. A Ângela Espíndola Medina. Que bom que vocês estão gostando. Então, quem tá gostando, manda coração. Coração. Curte, compartilha. Isso. Pra ter o sorteio. É. Quem tiver sorteio, quem ganhar no sorteio, vai fazer um monte, né? Nossa. De peças maravilhosas e criativas, vai deixar a gente ver. Vai marcar lá, hashtag MundoCondo. Quem ganhar isso na hora que receber, gente? É tão colorido. Não é? Olha lá, hashtag MundoCondo. Isso mesmo. Olha lá, ficou. Aqui, olha, eu usei esse fiozinho de chinele, mas vocês podem usar um palitinho de churrasco. É que nem eu disse, eu usei o que eu tinha lá, ó, pronto, do meu lado. Sim. Então, peguei esse aqui e eu vou colar aqui atrás. Que é pra eu fazer de palitoche. Tá. Como você fala? É palitoche, né? Palitoche? É. Porque é do palito. Isso. Boa. Ai, sol. O povo tá amando aqui a sua cobrinha. Cabrinha, cobrinha charmosa. Parabéns, muito lindo. Olha, a Camila marcou um monte de amigas aqui. Que legal, Camila. Isso mesmo. Marca todo mundo. A Jane Marque Machado falou que já compartilhou com várias professoras amigas. Isso, as professoras procuram muito por atividades, assim, criativas. A Sol, a gente almoçou junto, ela tava contando isso, né, Sol? É. Tantas ideias. É uma carência, assim, né? Porque tem que levar muito conteúdo pra escola. E olha que ideia legal. Olha lá. Vou colocar aqui. Eu tô sujando tudo, gente. Tem problema, não? Tem problema. Certo? Sim. Aí aqui, vamos... Acho que já secou. Então, vou colocar aqui. Ah, é a basezinha. É, eu peguei aqui um EVA também de 10. O que que eu fiz, gente? Eu fiz um furinho nele aqui, olha. Pra eu poder ter essa regulagem atrás. Porque tem criança mais alta, tem criança mais baixinha, tem o adulto. Ah. Então, ó. Eu consigo... Deixar... Regular? Regular. Ah. Esse fio aqui é mais grosso, eu vou usar o mais fino, mas é o mesmo. É um fio de EVA também, mas vocês podem usar... É tipo aqueles de macarrão de piscina, só que é fininho? É, né? É. É que é EVA. É EVA, então. É EVA. Mas vocês podem usar aqueles cordão, que é cru, sabe? Sim. Pode ser até barbante. Pode ser barbante. Faz uma trancinha de barbante pra ele ficar mais grossinho. Se você tiver em casa... Gente, é pra virar no pescoço. Sim. Aí. Um monte de professor tá escrevendo o que vai fazer com os alunos. Ah, que legal. André, Cristina Silva, beijo. Que bom. Ó. Esse aqui é o mesmo fiozinho, só que ele é mais fininho. Olha, tem mais fininho. Olha o que a Lili fez, gente. Ela bagunçou todo no fio. Eu! Foi o Marcelinho que tava brincando com o fio. Marcelinho. Nossa câmera maravilhosa. Faz essas imagens. É, Marcelo, viu? Ah, é. Sabe o que você faz? Pensando em uma pessoa fofoqueira. É verdade. Eu já falei isso uma vez aqui. Quando embola tudo, né? Na minha família é assim. Sempre minha mãe, minhas tias falavam. Pensa em uma pessoa fofoqueira que vai desembolar tudo. Aí a gente pensa assim. Sai tudo. Sabe bolar. Ai, meu pai. Dicas da Lili, né? Ai, gente. Olha lá. Aí eu botei aqui o meu ajuste também. Vou colar aqui. Aham. Aham. Quer dizer, dá pra você fazer numa tarde com as crianças, né? Dá. Numa tarde. Nossa, tranquilo. Sim. Mariana Nunes, eu vi que você tá aqui. Um beijo, querida. Olha que legal essa peça pra contar a história pras crianças. Mariana. Um beijinho pra você. Aí a outra parte eu colo mesmo. Tudo coladinho, né? Tudo coladinho, né? Aí você pode fazer um lado e pedir pra criança fazer o outro. Isso. E nisso você vai contando da... Você vai falando da importância de escovar os dentes. E vai contando a história. E olha, você vai ficar bonito se você tiver os dentes bonitos, saudáveis e tal. E eles vão querer contar a história pras outras pessoas depois. Isso. É o mais engraçado. Aí você pode pedir, ó. Depois conta pro seu amiguinho. Isso. Ah, já tá presente. Já tá. Já. Entendeu? Tá. Aí, ó. Os docinhos eu vou explicar. Vou colocar um pouquinho mais pra cá esse daqui. Tá. Docinho, gente, vocês podem usar. Tem esses botão que já vem em formato de docinho, pirulitinho, sorvetinho. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa pra facilitar, tá? Eu trouxe uns docinhos mais elaborados, que era o que eu tinha pronto, e eu colei aqui. Então aqui, olha, tem beijinho, tem brigadeiro, tem pudim, tem a bolachinha. Mas também nada de... De... Cheio de mirabolância. Isso aqui, olha, eu peguei... Ralei o isopor. Sabe ralador? Olha lá, tô bem de pertinho, ó. O ralador que a gente usa pra ralar cenoura. Sim. Ralei o isopor. Passei cola branca na bolinha de isopor. Tchuc, 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 tchuc. Só. Só. Isso é o picô aí. Isso. Aí depois enfiei o cravinho aqui, porque o beijinho tem um cravinho. É o cravinho mesmo. É. Ah, tá. E aqui é uma casquinha de EVA, que eu fiz pra... Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer aquele coquinho lá. Ah, sim. Tá? Que é o mesmo desse pudimzinho aqui. E o brigadeiro eu fiz a mesma coisa. Peguei a bolinha de isopor. Aí embaixo vocês podem passar no isopor ou a cola branca ou a cola de silicone. E depois você vai jogando, só picando. Isso. Esse aqui eu picotei todo o EVA e fui chutei no prato, igual brigadeiro mesmo. Nossa, não tem... Não, é facinho mesmo. Facinho de fazer. E foi assim que eu fiz os docinhos, tá? Mas se vocês não quiserem fazer o docinho assim, vocês podem fazer só o recorte do EVA e pintar, dá pra criança pintar em cima, fazer de conta que é um brilhadeiro. Esse aqui, o que você fez? Esse aqui também é picotinho de EVA que tem aqui em cima, só que esse aqui é aquela tinta tridimensional. Ah, daí dá esse efeito. Isso, deu efeito de caldinha aí. Entendi. Certo? Tá. E colei aqui atrás. Tem a folhinha de EVA? Isso. Tá? Tá. A bolachinha também é uma tampinha de isopor que eu forrei com EVA e colei três botão. É uma tampinha. Ah, que legal. Colei três botão, ó. Legal. Olha o brigadeiro, tá tão perfeito. O beijinho. É. Super fácil. Isso aqui também é uma coisa legal, que eles vão gostar de fazer. Sim, vamos, vamos. E aí a gente... Já tá aí? Veste a nossa história. Ó, veste. Tem duas aqui, gente. Quem quer que a Lili veste, fala aí. Ah, põe você assim, ó, que eu acho que vai ficar mais fácil de liser. Aí aqui, olha. Ó, ela vai colocando. Tá vendo? Aqui a gente vai contando a história. Pera aí que ele vai mudar a câmera. Tem a escova de dente. Aqui, gente, a escova de dente, porque ela não gostava. E aqui, ó, a gente põe a mãozinha do lado, pra mostrar que escova o dente, porque ela gostava muito de comer doce. Aí você vai desenrolar na história pra contar pras crianças. Então, você começa colocando o palitinho aqui da cobrinha e fala, olha, sei lá, né, olha, essa é a cobrinha. Essa é a cobra vanguela. É. E a cobra vanguela, ela gostava muito de comer doce. Adorava comer doce, mas ela não escovava os dentes. Sim. E a gente sempre pedia pra ela escovar os dentinhos dela. Mas ela era teimosa, até que ficou vanguela. Aí, um dia, de tanta dor, ela resolveu ir no dentista. Ah. E lá ela aprendeu qual era a importância de escovar os dentes. E assim você vai mexendo. E aí vai desenrolando. E elas viram, é um palitoche mesmo aí, né? Isso. Aí a gente consegue trabalhar com a entradinha aqui do lado. Você pode trabalhar aqui por baixo. Por baixo, que legal. Então, tem vários caminhos pra você poder contar a historinha. Pelo lado, por cima. Isso. E esse fundo aqui, gente, vocês podem usar pra outra história. Ô, é um fundo, é, assim, básico. Básico. O cenário. Isso, o cenário. Hoje a gente não tá com as palavras. As palavras não estão saindo, então seria o diretor ajudando aqui. Cenário, palavra certa, porque você pode depois compor outras histórias, né? Isso. Isso aí. E a levinha, o fácil de transportar, dá pra fazer com a criançada. Que legal. Você é muito criativa, adorei, Ivanice Curtes. Ai, obrigada. Criatividade é tudo, Elisandra e Cristina. Que lindo, muito criativo. A Jaqueline Pinheiro. Todo mundo achando muito criativo. Mas é esse que era o objetivo, né? Olha lá. E fica bonitinho, né? E olha no pescocinho da Lorena, a filha da Sol. Que legal na imagem. Olha, gente. Tá vendo? Aí a Lorena, então ela ficou, ela tá olhando pra baixo, porque ela já tá mexendo ali com a cobrinha e a mãozinha dela. Tá vendo? Aí ela foi contando? Foi. Ai, que bom. Eu fui falando dela. Mãe, fala aí que eu mexo. Ah, meu Deus. Então, olha que legal, gente. Esse que é o objetivo mesmo, né? Que foi da Sol, da Condor, Mundo Condor. É fazer você desenvolver com a criança tudo isso, né? Esse lado lúdico, né? Você vai contando história, vai desenvolvendo a criatividade, a oportunidade de ficar mais junto da criança. Isso é muito bacana. Vamos por esse caminho aí, né? Ah, pode. Ó, esse aqui, gente, ele é a canoa dos indiozinhos. Sabe aquela musiquinha? Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Isso. Aí tem a canoa com os dez indiozinhos ali. É dedoche. Dedoche. E esse é um vídeo que você gravou, que logo, logo vai estar lá pra vocês assistirem, gente. Mas logo, logo, né? É, logo, logo. Cheio de Condor também, hein? Cheio de Condor. Mais novidades da Condor, mais conteúdo. Então, fiquem sempre de olho aí nas informações aí, nas novidades da Condor, no site, no Facebook, né? Pra ver as novidades do YouTube também, né? Isso. Da Condor. Acompanha, gente. Um conteúdo, porque eles vão lançando cada vez mais lançamentos. Agora, imagina, tudo pensando nas crianças aí, tem que, né? Trazendo cada vez mais atividades aí pra vocês. Porque as crianças têm muita informação, então a gente tem que conseguir trazer mais também. Sim. Vai ser lá? Deu 50 mil? Opa! Obrigada, pessoal, né? Sim. Então, encerrou o sorteio. Enquanto o diretor aqui organiza o sorteador, né? Pra gente poder fazer o sorteio. A gente pode mostrar de novo aqui, ó? Vamos, Laura. O que tia na... Ah, Marcelinho! Olá. O que tia na bolinha? O que tia na bolinha? Que são dos batedores. Olha lá, gente. Gente, olha isso aqui, ó. Ai. Olha só isso aqui. Olha que lindo que já é, né? É. E a linha de Ano Martins. A linha de Ano Martins. Olha que lindo. O Gode Piano que eu usei, gente, ele vai bem assim, olha. Ó. Ah, e tem esse kit aqui. Isso. O kit básico, ó. Vou mostrar. Ele já vem com um rolinho, um pincel chato, que é um kit básico pra você começar a brincar mesmo. Então você vai encontrar na loja assim, kit básico pra pintura. E vem lá o Gode Piano lindão. Isso. Um rolinho, um pincel. O Pinta Bolinha, ele vem os dois na mesma embalagem, tá? Eles vão vir juntinhos. Também pra vocês poderem adquirir. Aí já dá pra começar a fazer muita coisa, né? Sol, você também tem a sua página no Facebook, né? Tenho, tenho Instagram. Você tá como Sol Globo? Solange Globo. Solange Globo, isso. Mas aí tá aqui no título também, quem quiser saber mais sobre a Sol. Nossa, que já há tanto tempo, tem tantas admiradoras suas aqui que, ah, adoro o trabalho da Sol. Quanto tempo já? Sete anos. Sete anos? E sempre fazendo assim, pra linha escolar, como que você faz de tudo, né? Eu faço, mas eu gosto mesmo disso aqui. Mas você viaja. Acho que eu gosto. E com esses produtos da Condor, acho que você... Ah, nossa. Gente, eu fico lá, a hora nem passa. É, muito gostoso. É. E isso que você faz, tem que estimular os pais também. Isso. Não precisa ser pai, não. Pode ser a madrinha. Pode ser, gente. Deixa eu fazer com o meu afilhado. Faz. Nossa, ele vai se divertir. Faz. Se veste inteira. É, e ele demora pra querer escovar o dente mesmo, não é amor? É, a criançada, ele é escovar o próximo a fazer do banho, porque eles vão ter uma briga pra tomar banho e depois que entra, não quer sair. Aí usa esse mesmo cenário. É. É verdade. E coloca, faz uma bonequinha com toquinha. Com toquinha, assim. Dá pra criar, aí a gente já fica uma dica. Faz ela meio sujinha, aí você tirando a sujeirinha dela, dá pra criar. Olha quanta coisa que dá pra fazer. Muito legal. Estão de parabéns. A Denise Borale. Muito obrigada, Denise. Um beijo, viu? Minha... Charalilha, Esther Miranda, um beijo. Vou mandar pras minhas amigas professoras isso. O que é bom, que é útil, que é bacana, a gente tem que compartilhar. Então, compartilha com os amigos em geral, principalmente com os professores, que é o que a gente falou. Eles precisam muito de atividades criativas, novas, novidades, assim, o ano todo, né? Então, vamos incentivar aí também, né? Vamos ajudar, né? Nessa procura, nessa busca. Lúdico e educativo. Ana Cristina Rodrigues Gibele. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigada pelos corações, pelo carinho. Muito obrigada à equipe da Condor, que tá toda aqui assistindo. Que bom, viu? Eu, a gente é que agradece pela parceria, Daniel, viu? Vocês são parceiros, assim, ó. Nossa, eu não tenho nada a falar. Nossa, eu não tenho nada a falar. A gente tem muito orgulho de falar de tudo que for da Condor, porque tudo que for da Condor, a gente sabe que é qualidade máxima, né? Então, a gente falar com a boca cheia, com o coração, assim, também, é muito feliz, viu? E um projeto, gente, que vai ter tanto amor envolvido. Sim. Que vai ser muito legal. Pintando o futuro. Acompanhe, acompanhe. Pintando o futuro, viu? Mais arte aí, não só nas escolas, mas em casa também. Olá, sorteador. Vamos ver quem vai ganhar? Quem vai ganhar um presente especial da Condor? Número 102. Pronto. Vamos ver quem é o 102. 102. Camila? Camila Chagas? Camila Chagas. Parabéns, Camila. Camila ganhou. Parabéns, viu, Camila? Faz assim, ó. Escreve aqui em box, na nossa página, o seu endereço, com todos os seus dados. Telefone, RG, CPF, seu e-mail, pra gente passar pra Condor e você receber seu presente. Gente, obrigada de participar. Todo mundo que se cadastrou, é muito obrigada. Todos que ficaram aí prestando atenção, né? Que entraram aqui. Que acompanharam a gente todo esse tempo aí. Com a gente nessa brincadeira gostosa aqui, né? Nesse trabalho tão gostoso. Muito obrigada, né? E obrigada a Sol, que ó, fera. Obrigada a vocês, né? A Condor, a você, por estar me convidando, me apoiando, acreditando no meu trabalho. E pra mim é uma honra trabalhar com vocês. Você volte logo, tá bom? Beijinho. Em breve. E muita sorte aí nos novos projetos. Obrigada. Gente, muito obrigada. Então, hoje é quinta. Bom carnaval pra todo mundo. É verdade, já chegou. É, carnaval já. Olha, então na segunda e na terça a gente não vai ter live, mas na quarta estaremos de volta aqui em live às 16 horas. Na terça tem programa na TV? Tem. Terça e quinta a gente tá sempre na TV às 9 horas da manhã na Play TV, tá bom? Então, terça às 9 horas da manhã na TV. Quarta, voltamos aqui em live às 16 horas. Mas, ó, eu fico muito saudade de vocês. Aproveitem muito e aproveitem o tempo do feriadão pra fazer uma atividade criativa aí. Muita arte, muita cor, muitos produtos da Condor, muito pincel pra levar alegria também aí pra criançada, tá bom? Vamos ficar juntinho deles aí, aproveitar o feriadão com alegria, tá bom? Fiquem bem aí, com muita saúde. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.